Se você não está preparado, corra, porque ela vai te pegar. Sapeiro de Cristo, volume 3. Ô bicho papão, do som automotivo. DJ Hugo. Original. Gimpézco. Impatível. Impatível. O bicho papão, do som automotivo. Original. O bicho papão, do som automotivo. O bicho papão, do som automotivo. Sapeiro de Cristo, volume 3. Satisfaction. 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 Se você não está preparado, corra, porque ela vai te pegar Saber o de Cristo, volume 3 O Bicho Papão, o som do motivo O sucesso está de volta Saber o de Cristo e esse é o número 3 galera Mais uma ideia que pica o G-Best Vem me amar, em noite de lua Vem me amar, lugar da lua Vem me amar, em noite de lua Vem me amar, lugar da lua Ela vem dançando e a bolsa levantando Ela vem dançando e a coça vai tirando Ele é me amar, lugar da lua É um sucesso atrás do outro, o melhor do pancadão Saber o de Cristo 3 Olha aqui nos comandos, ODJ Original, ODJ Oficial G-Best Segura galera O DJ Ugo Original O DJ Ugo Original I am fake 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 Sai da frente, seus manés DJ Hugo Original He is a crime And the sky is gray I am fake 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 If I was in LA If I was in LA California California I am such a weird day Vamos lá. A galera pediu e ela está de volta. O Bicho Papão do Som Automotivo. Jim Best. Imbatível. DJ Hugo Original. Imbatível. 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 Dona Fair. Imbatível. 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 Especialmente para as mulheres E viva as mulheres É fácil demais No clima da festa O seu par também coloca Contro ao DG Hugo Original Olha a brincadeira DJ Hugo original, sai da frente seus manés Jim Best, imbatível Se você no rato fica mudo, minha TV fica sem cor Meu violão fica sem som Se você meu corpo não reflete mais o espelho, minha casa cai Se você eu perco o chão DJ Hugo original O que eu sou? Não me peça pra mudar Essas manias que você já perdoou Eu vou levando a vida a errar, eu vou tentando disfarçar Mas vou deixar a porta do meu quarto a me dar Caso você queira voltar Caso você queira voltar Os dias passam devagar, a noite me diz que você não vai voltar Os móveis saem do lugar, eu como um homem não consigo te alcançar Se você no rato fica mudo, minha TV fica sem cor Meu violão fica sem som Se você meu corpo não reflete mais o espelho, minha casa cai Se você eu perco o chão DJ Hugo original A galera pediu e é o que você não vai voltar Ela está de volta Saveiro de Cristo Volume 3 O bicho papão do som automotivo Essa é mais uma aqui só DJ Hugo toca pra você Saveiro de Cristo Volume 3 Produção e mixagens DJ Hugo Original O clima da festa Eu quero beijar Quero beijar você É praia, é verão É beijo, é curtição Beija minha boca Beija minha mão Beija bem gostoso É praia, é verão E a doa não, Goiás Eu quero beijar Barra do Garças também, Mato Grosso Todo mundo nesse ano, Paraguaia, galera É beijo, é curtição Beija minha boca Beija minha mão Beija bem gostoso É férias, é praia, é curtição Beijo bem gostoso É sempre legal Um beijo divertido Levanta o seu astral Vem pra cá beijar Vem me namorar Beija, beija, beija E não para de dançar Vem pra cá beijar Vem me namorar Beija, beija, beija E não para de dançar Eu quero beijar Quero beijar você É praia, é verão É beijo, é curtição Beija minha boca Beija minha mão Beija bem gostoso E vai descer lá pelo chão Eu quero beijar Quero beijar você É praia, é verão É beijo, é curtição Beija minha boca Beija minha mão Beija bem gostoso E vai descer lá pelo chão DJ Hugo Original A galera pediu E ela está de volta Saber de Cristo Volumes 3 O bicho papão Do som automotivo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É A saveiro mais potente Do estado de Goiás Saveiro de Cristo DJ Hugo Original Sai da frente seus manés A saveiro número 1 E da equipe Jim Badass 20 de 12 20 de 12 20 de 12 Feita aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 A galera pediu e ela está de volta. Sabeiro de Cristo, volume 3. O bicho papão do som automotivo. O bicho papão do sombra. 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 A foda-feira e o bicho. Ela está de volta. Tchau, tchau, tchau. Jinho Paz Imbatível Come to me And follow Sucesso das pistas Come to me Come to me If I'm love Essa é mais uma que não poderia faltar no especial Savino de Cristo 3 Produção e mixagens DJ Hugo Original Jinho Paz O som forrada DJ Hugo Original Quer uma traça a outra pra você não parar de dançar Pra curtir a 1, a 2, a 3 A TCC Save this When you When you Come to me Inside of me And I'm falling I can feel my Feel my heart breaking Inside of me And I'm falling I know it's gonna be alright I know it's gonna be alright I know it's gonna be alright It's gonna be alright When you come to me When you go away I feel my heart breaking inside of me And I'm falling And I'm falling And I'm falling Oh, oh, oh When you go away When you come I feel my heart breaking inside of me And I'm falling And I'm falling And I'm falling I'm falls Imbatível DJ Hugo Original Música exclusiva, a vida é de muito longe Na saco de rapaziada de Goiânia Minas Gerais e todo o Brasil DJ Hugo Original Sai da frente, seus manés Galera de São Paulo também que vem curtindo E a número 1, Ribeirão Preto, um abraço forte Mato Grosso, terra boa Você está com o Sabido de Cristo, volume 3 Música 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 Imbatível DJ Hugo Original Música 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 Saber de Cristo, volume 3 Música 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 Se você não está preparado, corra! O que ela vai te pegar? Saber de Cristo, volume 3 O que ela vai te pegar? Música 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 Oh bicho papão do som do motivo Eu não percebi que a razão era maior Que adorbesse no momento mais difícil Te perdi, mas nunca desisti Quem diz que o amor pode acabar Quem foi que diz que o amor pode acabar Quem diz que o amor pode acabar Quem foi que diz que o amor pode acabar E de urro original Eu não entendi, porque nunca consegui te responder Se tudo que eu queria era você Não sei o que dizer Eu não percebi que a razão era maior E adorbeci no momento mais difícil Te perdi, mas nunca desisti Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? DJ Hugo Original Sai da frente Seus manés Jim Best Imbatível Especialmente pros corações Apaixonados Savelho de Cristo Traz pra você O que há de melhor Depois de sonhar Depois de ver A minha dor andar Sobre as águas Do mar Vemos brilhar Ali Pela rua Passar sem saber o que Me sentindo Tão só Mas sinto Que é amor Sinto o que é Amor Sigo a mão Amando-te assim Nós dois Amor E nós Seu corpo em minha alma Se esconde Do sol De noite se escapa Em sonho Me dou E a todos Sozinha E a todos E que Fim de dor Contatos com DJ Hugo Zero prestadora Meia dois Nove nove zero um Vinte nove 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 A galera pediu E ela está de volta Saber de Cristo Volume três O bicho papão Do som automotivo É importante Per tutti I ragazzi Quei sono qui Nel locale Ripetere Insieme a me Queste parole Questa é musica eletronica Questa é musica Sterefonica Questa é musica Eletronica 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 Questa é musica Eletronica Esta é musica Sterefonica Eletronica Esta música Eletronica E tem ovo original 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 E tem ovo original